Ele deve estar mais para o meio que eu tomei no canto, eu to no canto esquerdo. Então se eu for aí dá para mim mandar umas bolas para você. Pegaram? Ah, agora que eu achei o grandão aqui. Agora que eu achei esses grandão que você estava perto. O W-Team? Como? Estou indo atrás do CAI aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ixi, perdi de novo Tá travando aí também Pegar uma massa maior de novo Pra gente atirar neles Errou o trouxa Acho que nem pegava também E aí, agora dá pra gente ficar perto Pra não perder É que com 100 não dá pra pegar quase ninguém É É um cercal Esse cara aí Não sei quem que é Ixi Deixa eu ver Vai Era melhor eu explodir Porque estava maior Aí, esse grandão, se ele vier aqui Esperar chegar algum aí Esse monge aqui, se ele vier perto Aí, vou tentar jogar nele Se ele vier pra cá Ah lá, eu joguei nele Tentar pegar o monge aqui Que eu joguei nele Peguei um pouco do monge aqui Tô aqui pra baixo No monge Ah, ele vai me pegar É, eu tô vendo Ixi, o outro explodiu aqui Nossa, tem um grandão Aqui, um vermelho Era bom Ah, ele se explodiu Você explodiu? Vou tentar pegar Aí, tô pegando Umas partezinhas dele Vixe, ele tá se ajudando Com o outro aqui Vamos atirar neles Que aí, ele fica pequeno Vou tentar atirar nele Se tá perto dele Se achar, eu dou massa Não é pior que eu Ixi Ah, me pegou O roxo me pegou Pensei que ele não ia Ele dividiu três vezes Pra me pegar É porque ele tá de time Por isso que ele tá se dividindo Um monte de vez Tem uns três com ele, acho Você perdeu? Ixi Tá travando aí? Tá Ah, então é o server Aqui também tá Você tá onde agora? Desse que tá em primeiro? Ah, então acho que eu tô achando Vou sair daqui Senão ele vai me pegar de novo Você tá na parte de trás deles? Pior que não dá nem pra mim Tentar passar ali Senão eu atirava nele Ixi Ele dividiu tudo Me pegou É Não dá pra ficar perto deles Aí, ó Olha eu aqui É Não, pode ficar com essa Eu pego aqui em volta Senão você vai perder muito Mas Ixi Pegou o C também Pegou o C também Porque eles estão dividindo muito O cara veio tentar pegar O cara veio E aí Olha os grandes aqui Tô perto deles Estou perto deles aqui Eu nem vou ficar muito perto deles O cara tentou me pegar, não consegue Desferrou Sabia que ele ia mandar Agora corre, né, Flor? Vai lá, Florzinha Corre, Florzinha Corre, Florzinha Corre, Florzinha Ah, vai juntar Ah, bosta Não, ele juntou, eu ia pegar o cara Estou perto de uns grandão aqui Ah, vai juntar Estão em que parte? Eu estou aqui no final do canto esquerdo Eu vou sair daqui Que é o final do canto esquerdo Estou verde Estou subindo agora Ixi, eu estou perto do grandão aqui Ele está azul Onde que é? Olha o grandão jogando coisa Para a gente tentar ir atrás dele Você está perto desse grandão O que está em segundo Nasci, eu não vi ainda Aí, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí, achei Eu aqui em cima Aqui, ó Em cima É, eu vou tentar atirar nele Aqui, ó Vou mandar uma lá para cima Olha o cara Olha o cara Olha o cara Explodiu ali Ixi, eu ia usar essa daí Que ele estourou Eu ia usar ela Deixa eu tentar mandar para cima ali Espera aí Não estoura ainda não Que está esse cara aqui, ó Não estoura ainda não Senão essa aqui vai pegar Aí, ó Pode Espera aí Pode Não deu? Ah Nossa, aí Nossa Está pegando também Já era Você viu que agora Explode em várias partes Não era igual antes É Esse pedacinho aí Agora vamos limpando aqui, ó Vamos fazer igual aqueles grandão lá Para ir limpando Já vou limpar aqui, já Não, ainda não Vixe Vem aí Desce Espera aí Estou entregando Para você Estravou tudo aqui Já está passando tudo Por quê? Por quê? Ó, peguei um ali Mais um, mais um Mais um, aí Vou mandar nele agora Espera aí O pior que não vai dar Se eu mandar nele Eu perco Não, mas tem esse grandão aqui Eu não consigo Espera aí Deixa eu vir atrás Do Preciso juntar Para ele poder pegar Esses aí Olha o outro Se explodindo Sozinho Aqui, ó Um se explodiu Se eu juntar Eu pego esse ovário Aqui, ó Vou juntar Aí, ó Peguei mais um Vem pra cá Se não é Você vai te pegar Aí, ó Vou cercar eles aqui Vixe, metade difícil Aqui, ó Dá pra explodir o azul Pronto, explodir Olha, vai se explodir De novo ali Nossa Explodir tudo Vou passar Pera aí Não, não É, eu sei Mas o cara tá ajudando Ixi, peguei Eu vou juntar Aqui de novo Não, mas ele saiu De perto Você tá aqui De novo É o canto Direito Ixi, os grandão Tá vindo aqui Agora Ó, tô perto Do que tá Em primeiro Aqui Só que ele faz Armadilha Olha lá Nossa, olha o tamanho Que tá o outro Ixi, ele vai jogar Pra me pegar Nossa Tá gigante O cara Nossa, ele tá gigante Pra caramba Tô até saindo Tô saindo de perto Tô até saindo de perto Ixi, olha lá Agora ele tá vindo Com o azul Em cima Ah, mas não adianta Destruir Eles estão Tudo junto Olha lá Agora ele já vem Com o vermelho Ele pega Pera que é o fim Da tela Ele vai me cercar Aqui Pegou Nossa, tô ficando cercado Aqui Olha lá Vou tentar fugir Aqui pra cima Se ele for Atrás do outro Ali Acho que ele vai Atrás do outro Tchau